Já pensou em fazer parte de um cartão postal? Em Gene Pabu você pode! No Bar 21, pessoas do mundo todo se encontram para saborear o melhor da comida nacional e internacional com destaques para os frutos do mar. Tudo isso acompanhado da bela vista da praia de Gene Pabu. Bar 21, aberto diariamente para o almoço. Informações em reservas pelo fone. 8487190717 Bar 21, praia de Gene Pabu, Rio Grande do Norte.